Então, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Meu Deus do céu, para de gritar. O que foi, gente? O que foi? Nós estamos terminando o vídeo. Ih, não vai acabar o vídeo. A gente escutou um barulho lá em cima do seu quarto. O quê? Verdade, a gente estava procurando, aí escutou um barulho. Mas que barulho? A gente nem ligou. Vocês não estão zoando não, né? Foi aí que fez um barulho bem fraquinho. Daí depois a gente continuou procurando a minha roupa. Aí depois foi um barulho mais forte e a gente desceu correndo. Continua gravando. Mas calma aí, mas calma aí. Vocês estavam no quarto de onde? Do Bruno. Ah, no quarto do Bruno? A gente estava procurando roupa. Mas aonde vocês viram o barulho? Vocês viram alguém entrando? Não. A porta está aberta. Certeza que vocês não viram ninguém. Não, não. Os moleque não estão zoando com vocês? Não. Vocês estavam lá em cima? Vocês estão zoando com elas? Hã? Vocês estão zoando com elas? Estão tão sério agora. Estão aqui embaixo mexendo no celular. Não tiram ninguém mesmo com vocês? Não. Vamos estudar. Cadê a Camila? 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 O que é que está agora? Você é meu quarto? Que barulho? Que barulho? Que barulho? Que barulho? Que barulho? Eu estou aqui em cima, boba. Eu estou aqui no quarto. Ah, não foi a Camila que fez barulho? Foi no barulho no quarto da Camila ou no meu quarto? No seu. Ah, eu não vou entrar não? Oxi. Fez um barulho tipo como se fosse alguém barulho. Foi agora que vocês gritaram o barulho? Vocês não estão zoando, né mano? Gente, eu não vi nada. Ai, não vou não. A gente está escutando tipo um barulho de porta, sabe? Tipo... Pera, pera, senhor. Deixa eu ver. Eu me deixo para trás. Vocês chegaram a entrar no quarto? Então, espera as duas. Entra aí com a gente. Ô Claudinho. Eu vou ficar aqui. A porta fez assim, ó. Pô, fica para trás, hein. Fiz assim, aí depois. A Alice falou que a porta bateu aqui, ó. Ô Lucas, calma. Camila aqui primeiro. Não tem nada. Ah não, a varanda. Alguém olha a varanda. Eu já tenho... Eu estou com medo. Ó. Deixa eu ver aqui. Vocês ouviram tipo da sacada assim? Vocês lembram? Tipo... Tipo um barulho de uma porta e depois bateu. Mais um barulhinho tipo assim... Felipe. Meio arranhado, meio barulho assim... Ô Felipe, vai abrir a varanda ali, ó. Riu? Eu sou o mais neutroso daqui. Eu vou ficar grudado no Claudio. Vem um para cá. Ô gente, deve ser um bicho. Não, mas... Não tem ninguém. Bicho faz barulho grande. Uma vez na outra casa entrou um morcego. Lembra, Claudinho fez barulho? Lembro, lembro. Será que não tem aqui, não? Alguém abre aí a cama aí. Olha embaixo da cama, Bruno. Também. Aqui, ó. Alguém quer ver? Olha o Lucas lá fora. Eu não quero. Ó, vejam, vejam. Nada. Não tem nada aqui, meu. Olha embaixo da cama alguém. Mas, viu, vamos ficar com todo mundo quieto. É, ninguém fala. É, senão não escuta nada. Peraí. Eu acho que o barulho veio do closet. Será? Será? Você viu alguma coisa? Não. Não veio barulho nenhum. Calma, tudo vai ficar quieto, daí a gente... Que merda é? Isso, tá acompanhando. Relaxa. Ah. Shhh. 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 Tô comendo. Cês tão ouvindo alguma coisa? Não. Fica todo mundo quieto. Shhh. Shhh. Tô escutou? Parece que eu escutei. Eu também. Shhh. Peraí. Nada. Eu tô escutando alguma coisa. Peraí, peraí. Eu acho que eu escutei também. Shhh. Shhh. Hã? Uma coisa aqui parece. Não, não. Peraí, Bruno. Não é nas roupas. Às vezes tem uma escondida nas roupas. Não, você nem falha. Rato. Eu não tenho escutado. Calma, gente. Acho que eu escuto. Passa? Bruno, acho que eu escutei um passo. Shhh. Ó, eu escutei um passo. Eu escutei um passo. Shhh. 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 Todo mundo shhh. Graça, Marrita. Tem alguma coisa aqui em cima. Tem. Tem alguma coisa aqui em cima. Eu escutei. Como que abre isso? Calma aí, mano. Não sei. Sai daí, Zé. Tem um cofre, Zé. Entra todo mundo. Entra todo mundo. Entra, tem, tem. Não fica ninguém fora. Vocês já viram isso aqui? Essa passagem? Não. Deixa eu entrar aqui, vai. Que passagem? Não, não sei se é bom. Eu não acho melhor não. Que passagem? Pera aí, deixa. Fica quieto. Escuta. Não tem nada aqui, acho. Mano, tem hora que eu escuto, mas parece que... Não tem uma escada por nada? Nossa. Calma aí, escuto isso. Eu escuto isso. Deixa aí, Zé. Deve ser algum bicho, alguma coisa. Vem lá, Lucas. Calma. Fica todo mundo quieto. Fica todo mundo quieto. Zé, vamos sair daqui, Bruno. Agora sim. Bruno, é uma péssima ideia a gente se trancar. Não, não, não. Não, mas é melhor ele estar trancado aqui. Lucas, deixa a porta aberta. Escuta. Escuta. Ai, meu Deus. Cê, tem alguma coisa a se mexer lá, hein? Que isso, Zé? É credo, mano. Fecha isso aí, Bruno. Vamos pra cá. Fecha esse formato, vai cair. Você não sabe o que que é. Deve ser algum rato. Quer que eu veja? Não, Bruno, não. Vai na fé. Vai na fé. Não, Bruno. É besteira aí. Você não sabe o que é. Pode ser... Ou é um passarinho, ou um gato, ou alguma... Gente, ou não é. Vocês não sabem o que é subir. É melhor pensar. É melhor pensar. Não, mas é melhor, Bruno. Bruno, vamos ver de dia isso. Vamos ver de dia. Lucas, não deixa. Deve ser algum bicho, mano. É um bicho país. Arrasta aí. Gente, eu acho melhor a gente chamar alguém. Quer dar um toque ali em cima? Fazer um toque, toque, toque. É que você quer fazer a mão do Vinicius? É, eu faço. Boa, boa. Não é melhor botar uma câmera ali pra ver o que tem? Espera aí, vamos ver. Ah, é verdade. Dá câmera. É aqui, mano. Meu celular. Não, melhor eu segurar. Vai lá, primeiro. Você e depois eu te dou a câmera. Tá. Então segura aqui. Você quer que eu vaza? Não vou. Cuidado aí, mano. Espera aí, dá o pau. Dá o pau. Mano, tá fazendo muito barulho. Que isso? Zé, desce daí, Bruno. Desce, 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 Bruno. É sério. Agora acho que eu não vou lá. Zé, olha o barulhão que fez. Alguma coisa grande, Zé. Não quer ver o que tem aqui com a câmera. É bicho, Zé, acho. É bicho, é algum bicho. Mas não faz isso, não. Não pode. Sai, sai, vai. Que merda essa. Eu vou sair daqui. Sai, sai. Sai, vai, 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 vai. Aonde eu vou? Aonde eu vou? Entrega o quarto aqui embaixo. Eu não vou dormir lá, que sente. Tire a porta fechada. Tire a porta fechada. Tire! Tire! Meu Deus, mano. O Bruno, o certo é trocar essas portas. O certo é que terá com a porta. Eu tranquei já o closet. Você estragou o closet? Foi você que deixou a parte sem escorregar ou não fechou? Não sei o que aconteceu, mano. Meu coração tá saindo pela boca. O meu tá saindo pela boca. Tem alguma coisa lá em cima, não dá pra saber, deve ser algum bicho ou alguma coisa. Bruno, vai ver, vem de passagem pra gente, não sabe o que é isso. Não sabe pra onde vai, Zé, vamos ver de manhã, isso a gente vai não ver de manhã. Tranque esse quarto, vamos dormir, dorme em outro. Tem que avisar alguém. Tchau, tchau.